Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Relembra os maiores ataques da Rússia contra a Ucrânia em 50 dias de guerra. Um hospital, um teatro, uma estação de trem e um massacre nas ruas de uma cidade constituem até esta quarta-feira, 13, os ataques militares mais brutais que as forças russas realizaram em diferentes cidades da Ucrânia. As imagens desses ataques correram o mundo e causaram comoção entre os líderes ocidentais que, após as atrocidades supostamente cometidas pelo exército do Kremlin, endureceram as sanções econômicas contra o governo de Vladimir Putin, embora essas medidas tenham como alvo instituições financeiras e indivíduos russos, incluindo as filhas de Putin e a esposa e filha do ministro das Relações Exteriores Sergei Lovrov, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que ainda não são suficientes. Enquanto isso, a invasão russa forçou milhares de ucranianos, a maioria mulheres e crianças, a fugir desesperadamente em direção à Europa Ocidental. São estes civis que são vítimas destes grandes ataques militares. Milhares à espera de um comboio para fugir da guerra foram alvo de um míssil lançado pelos russos. Ou as pessoas que perderam a vida num teatro após um ataque aéreo russo. Confira abaixo os maiores ataques militares lançados pelas forças russas contra a Ucrânia. Ataque à maternidade em Mariupol em 9 de março. Os russos bombardearam uma maternidade em Mariupol, no sul da Ucrânia. Imagens dos feridos correram o mundo, incluindo a de uma mulher em seus últimos estágios de gravidez sendo carregada em uma maca em frente aos restos do hospital, localizado em uma cidade sitiada pelas tropas russas, desde o início da invasão. O ataque aéreo deixou três mortos e 17 feridos, de acordo com o Conselho da Cidade de Mariupol, que acusou as forças russas de terem bombardeado o local. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, condenou o ataque como uma atrocidade e disse que era prova de genocídio. Ataque a um teatro em Mariupol dias após o ataque à maternidade. Cerca de 300 pessoas morreram no teatro de drama de Mariupol, como resultado de um bombardeio de aviões russos, segundo autoridades locais. O bombardeio de 16 de março do local, no qual, segundo as autoridades ucranianas, até 1.300 pessoas estavam escondidas. Foi até agora um dos ataques mais mortais da Rússia desde que começou a invasão da Ucrânia no fim de fevereiro. Kiev denunciou que no chão do lado de fora do prédio a palavra crianças em russo foi anunciada em grandes letras brancas, em tamanho suficiente para serem vistas do céu. Massacre embuxa as imagens de pelo menos 20 corpos de civis nas ruas de Buxa, a noroeste da capital Kiev, chocaram o mundo. Os registros aterrorizantes surgiram depois que as tropas russas se retiraram da capital, em uma tentativa fracassada de sitiá-la. Embora a CNN não tenha sido capaz de confirmar de forma independente os detalhes sobre as mortes dos civis. Os repórteres viram pelo menos uma dúzia de corpos em sacos empilhados, dentro de um túmulo na cidade. Cerca de 150 pessoas, a maioria civis mortos nos combates ao redor da cidade, estão enterradas lá, disseram moradores da CNN. Diante do massacre de Buxa, Zelensky pediu o fim dos crimes de guerra russos. O governo russo negou todas as acusações e disse que as imagens dos corpos eram falsas, afirmando que nenhum morador local sofreu qualquer ação violenta, durante a ocupação russa de Buxa. Enquanto isso, um alto funcionário da ONU, disse que uma investigação independente sobre as mortes de civis é, essencial, para garantir uma, responsabilização, efetiva. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou massacre de crime de guerra. Ataque a uma estação de trem em Cramators em 8 de abril, pelo menos 50 pessoas, incluindo os cinco menores, perderam a vida depois que o exército russo lançou um míssil, desta vez em uma estação de trem onde civis tentavam evacuar a cidade de Cramators, na região ucraniana de Donetsk, de acordo com o comunicado. Autoridades locais. O prefeito de Cramators disse que até 4 mil pessoas estavam na sala de espera no momento em que o míssil foi atingido. Após o ataque, Zelensky disse que as pessoas estavam amontoadas esperando que os trens de evacuação para território seguro, acrescentando, por que eles precisam atingir civis com mísseis? Por que essa crueldade embucha e outras cidades libertadas pelo exército ucraniano? Disse em discurso ao parlamento finlandês. Por sua vez, o Ministério da Defesa russo emitiu um comunicado no qual descreveu o ataque com mísseis como provocativo, e garantiu que, não correspondem em nada à realidade. A invasão de Chernobyl durante os primeiros dias da invasão russa, quando bombardeios foram relatados nas principais cidades ucranianas, incluindo Kiev e Kharkiv. A usina nuclear de Chernobyl foi capturada pelos russos. As tropas russas chegaram à fábrica no primeiro dia da invasão, disse a CNN uma porta-voz da agência estatal ucraniana para a gestão de zonas de exclusão. Yevhenia Kuznetsov. Ao chegar, assumiram o controle da usina, local do pior desastre nuclear do mundo, e mantiveram trabalhadores como reféns, segundo o assessor do comandante das Forças Terrestres da Ucrânia. Depois que as forças russas deixaram Chernobyl após um mês, a CNN recebeu acesso exclusivo à instalação, onde os níveis de radiação são agora mais altos do que o normal. O governo da Ucrânia divulgou imagens de drones mostrando que os russos aparentemente cavaram posições de combate na área proibida da Floresta Vermelha. Uma das áreas mais poluídas do mundo, desde o incidente de 1986, ignorando assim os perigos da exposição à radiação.